A escala de Mi bemol diminuído. Eu começo aqui no Mi bemol. Essa escala é simétrica, então daqui eu posso pegar uma terça menor. Bom, repara que essa frase, agora eu vou pegar essa simetria aqui da escala diminuta. Semitom, tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom, tom, segundo diante. Peguei esse desenho. Sabe que aqui, agora eu vou pegar... A frase que está no livro é essa. Joga o dedo um e dois. E o tempo, quatro, cinco, seis. Tiqueta aqui, tiqueta aqui, tiqueta aqui, tiqueta aqui. Chegou no Sol. Nota Ré, né? Não acorde de Sol. Tiqueta aqui, tiqueta aqui, tiqueta aqui, tiqueta aqui, tiqueta aqui. Agora a gente pode criar muita frase, porque isso aqui é simétrico. Então, ó... Tem essa região. Quando eu pulei pra cá, eu tenho essa outra distração. Posso fazer algum desenho nela. Depois eu venho aqui. E aqui. Esse intervalo que eu tô pulando aqui é de uma terça menor. Do Mi Bemol. Do Mi Bemol. Repara. E esse menor. E esse menor. E esse menor. E esse menor. Deixa eu na nota Ré. Que é a quinta do acorde de Sol. Vamos ver uma outra frase aqui, ó. É aí pra utilizar os quatro dias. Já é uma outra fraseada. Eu posso fazer mais uma terça menor aqui, ó. Explorar essa região também. Ascendente, descendente, ascendente. Ascendente, descendente. Adere. 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 É. Adere. Adere. Música Uma audiocombinação Música Outro exercício Música Música Vai combinando o que quiser Música Só descender Música 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 poderia ser esse som ou esse também só o menor 7 então então eu peguei o sol começando já na sétima então mesmo aqui isso esse aqui sim a décima terceira ali no outro ré sétima com sétima posso pegar a décima terceira aqui como eu disse só a tuna bemol só o menor com sétima o 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